2, 1, 2, 3 2, 2, 3 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10 Salva-se, 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 salva-se a quem gostar, Onde o seu peito, o Senhor, meu coração, Salva-se, o meu coração, o meu direito, a gente nação, Se nasce, salva-se a primeira, Nós somos queridos, e Deus é louco, Amém, por lá, Amém, por lá, Queridos, que eu sou, a isso, o Senhor, 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 Música Amém. A dor nos ar, a dor nos bater, a dor nos bater, a dor nos bater, a dor nos bater. O povo é perto da gente cantar, o povo é perto da dor, eu sei que o povo será a verdadeirão. O povo é o povo, tem que ser já, na volta da mão, eu sou salva, a dor nos derrubou, a dor nos bater, 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 a dor nos Amém. 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 Minha onça, deixe o lar, chora, chegou a hora, eu não vou ligar, minha cultura é arte popular, nasceu em fundo de final, sou imortal, me vou dizer, agonizar não é morrer, mangueirá, fez o meu sonho acontecer. Ei, 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 o povo, não perdeu pra ver de cantar, o povo, não perdeu pra ver de cantar, o povo, não perdeu pra ver, esquecer de melhor enxergar, toda a gente chegou. A manhã, a manhã, vem festejar, na palma da mão, eu sou santa, a voz do louco, não dá pra correr, amanhã é emoção, a cima leva, me sobe, me sobe. Vem, vem, vem. 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 Não é morrer, mas quererá, desde o meu sonho acontecer. Com todos os férios, a gente cantar, com todo o universo, o amor levou, o respeito que foi que será, onde a gente esfriu, o mundo tem que ser fechado, a palavra eu sou santa, aplaixa o povo, não dá pra poder, amanhã eu gostou, a gente mandeira no soco. Diva, 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 deixa fechado, a palavra eu sou santa, aplaixa o povo, não dá pra poder, amanhã eu gostou, a gente mandeira no soco. Vamos embora, que vai sair? Vamos embora, que vai sair? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música